Ó, tamo chegando Tamo, mas duvido que eu passo esse percurso entendo correndo um pico só? Duvido Ó, fico observando então Deixa eu passar primeiro, que essa parte aí galera Fala galera, quem fala é o Peck Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Junto com o moço Mike Fala aí meu moço Mike Junto com o Peck, eu sou doido Uhul Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando Run from the Beast Que é aquele minigame, vocês podem dizer até que é um pouco antigo de Minecraft Onde você tem que fugir de uma besta passando por vários desafios e puzzles de parkour Porém ele foi reinventado e agora ele está na versão 2.0 Olha lá, 2.0, você está vendo ali Isso foi totalmente utilizado A gente está ganhando essa posição aqui Porque é um parkour super difícil que a gente conseguiu Então a gente quis mostrar para vocês Se não é bom Sim, e nesse Run from the Beast agora tem checkpoints Tem classes, tem instantes que você pode comprar e tal Além também de mapas novos A gente gravou em dois mapas novos São mapas novos que talvez vocês não viram ainda É um minigame bem legal, é divertido Ficou muito engraçado a parte Agora é engraçado, agora é engraçado Sim, essa parte é engraçado Tem como você congelar a besta, fazer várias coisas com os versos que você tem com VIP E tem diversas upgrades que você pode comprar sendo a besta e sendo o runner Que é o cara que foge da besta Sim, ficou uma partida muito legal, muito engraçada Vocês podem ver pelo começo do vídeo aí a cena que ficou bem legal Não, o pack é o melhor do mundo em parkour Eu sou, eu sou bom Então é isso galera Mas bora pro vídeo Bora pro vídeo, peraí, eu vou ter uma essa questiona Falou galera Galera vai começar agora o Run from the Beast Bora lá, primeira partida, em nenhum de nós dois somos a bestas E a gente tem que fugir Mike, vamos fugir, vamos fugir Ficou esse mapa pra não ter conhecimento nenhum dele Então não sei pro que lado eu devo Toma, meu senhor Meu senhor Kassata Hum, já cai aqui, eu tô seguindo esse cara aqui Não sei pra que caminho que ele vai não Eu tô seguindo Ah, mas cai, vai sem mim Mike Eu vou embora, eu vou esperar você não Meu senhor, eu caí também, não caí não E esse cara que eu confio nele Nossa, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro Nossa, tá escuro o pack Caraca, é um labirinto Que não é válido Mike, 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 tô indo Peraí, eu tô no labirinto infinito de blinders de 22 Você vai ter que correr, Mike, pelo blinders Meu Deus, eu não tô enxergando nada Droga, droga, eu pisei na pessoa de place também Eu tentei esquivar e não consegui Eu tô tentando te seguir, Mike Nossa, eu não tô enxergando nada Eu também não tô enxergando muita coisa não Siga o seu caminho, Mike Achei, achei Essa planta significa que eu tô chegando no local Meu senhor, eu caí no void Achei um outro cara aqui Eu tô andando, Mike Eu não tô achando ninguém Mike, a gente precisa se encontrar Eu tô aqui fora, Mike Vem pra cá Já saiu do coisa? Meu Deus, tem um cara aqui Eu vou tentar te guiar do caminho que eu tô Achei que não dá pra ver Aí, aí, saí do Minds Aí, Mike, eu tô te vendo Tô te vendo o seu checkpoint É pra esse caminho mesmo Eu vou marcar o checkpoint no mesmo lugar que o seu Peraí, cuidado porque você vai Tu vai ter um lugar que você vai cair Quando você terminar o labirinto Eu não sei se eu vou ou se eu te espero Eu vou te esperar, mas Como é que faz o que você achar melhor? Peraí, você não caiu errado Como é que você sabe? Cadê você? É pro lado do meu checkpoint Eu tô em cima do negócio muito ruim Ai Cuidado, Mike Se você achar que é melhor você ir, você pode ir, hein? Nossa, o que aconteceu agora? O que? Eu pisei na pressurpreite que estourou São meus próprios amigos que fazem isso Não sei, talvez seja coisa do mapa Mas eu não tenho que te achar Tô vendo você subir no negócio Você tá me vendo já? Eu tô no caminho certo? Tô, né? Tô, sai Vem pra cá, vem pra cá Meu Deus do céu, eu não tô no caminho certo, não Tô sim ou não tô? Eu tô vendo aquela flechinha Eu tenho medo de sair Eu tenho medo de esse parkour Esse parkour fácil é o mais fácil de cair Sai, Mike Vem logo, Mike Meu Deus do céu, o cara tá atrás de você Corre, Mike Corre, 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 Corre Eu tô, eu tô, eu tô, Mike Tô com medo Tô com medo Eu tô atrás de você, não Ai, vai ser errado Eu caí, caí Meu Deus, eu caí Nossa, eu caí do pior jeito possível Meu Senhor, meu Deus Nossa, Mike Sobe, 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 sobe Nossa, peraí Tem um atalho aqui nesse parkour Vamos, cuidado Meu Deus Tá estranho aqui Meu Deus, peraí A barra de XP representa o quão perto eu sou da besta O negócio tá no máximo Você é a besta? Não, não sou não, moço Eu não sou a besta Galera, acho que o pé que é a besta Não sou não Eu acho que ele tirou o armadouro pra disfarçar Mentira Peraí, eu vou ter o spawn Ah, não, não Vambora, galera O pé que é a besta Eu não sou a besta, não Eu acho que é Meu Deus Tem uma cabra ali molhando Do jeito que eu sou a besta Você é a besta, já acha que eu sou a besta? Eu sou Deixar as ameralds, meu Deus Nossa, Mike, eu tô correndo, Mike Você não quer me ajudar, você não quer me ajudar, Mike Ah, Massara O quê? Quase que eu caí Aí, pronto, voltei, voltei Cadê você, moço? Eu tô num lugar que... Eu não sei, tipo, eu comprei o teu parkour Eu tô num lugar muito estranho aqui Vou te esperar Eu tô tentando te achar Vai seguir no parkour, vai seguir no parkour Tá me vendo? Não, eu vou te esperar Mas eu tô comigo do cara, Mike, parece que... Tá aqui, 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 ó Tá me vendo? Tô te vendo, tô chegando aí Vambora, 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 moço Uh, tô correndo, tô correndo, tô correndo Peraí, cadê esse homem? Esse homem sabe que morreu? Não, ainda tem, ainda tem aí Ele matou um cara, pelo jeito Nossa Nossa, e agora, Mike? Que lado que a gente vai pra pegar esse parkour? Eu acho que é aqui, ó Tem certeza? Mas o Fernando disse que é pra cá Então a gente tem que ir, porque a besta tá atrás da gente Peraí, que ele é a besta? Se ele vai pra cá, ele é a besta Shhh Mike! Você sabia que ele é a besta? Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, senhor Ele é nosso amigo Eu vou morrer, como se não ia ser amanhã Pega aí os itens aí, ó Meu senhor, meu Eu fiquei com muito medo, não sei você Ele era nosso amigo Bora usar o negócio de checkpoint, clica no botão direito no checkpoint Cliquei, meu Deus, meu checkpoint não ia funcionar não Não, clica pra bater nele Nossa Aí, boa, voltamos pra cá Será que a besta tá por aqui? Vai pra cá, ó Eu lembro desse parkour quando fosse ontem Não, mas... A besta tá pra cá, ó Mas ontem, tô brincando Mas, pra que lado que será que ele foi? Se eu fosse uma besta Porque lá... Mike, mas você tá saindo do negócio Então ele tá pra trás, velho, tá, não? Não, você não quer ir no começo? Eu não sei... Então, começa pra... Meu senhor, ficou tudo escuro Agora não tô enxergando nada Agora o negócio é mais hardcore que antes, galera Cadê você? Eu pulei, eu pulei Tô indo pra frente Meu Deus, eu voltei no início Meu Deus, eu tô confuso agora Você falando coisas sem sentido Eu tô louco, eu tô louco O labirinto é todo dentro de mim Dentro da minha cabeça Dentro do meu cérebro Não tô entendendo mais nada Eu só não consigo correr O que aconteceu comigo, galera? Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu não tô entendendo mais nada Eu passei naquele labirinto de blindness Eu tô voltando Nossa, o cara matou a besta Caramba, boa? Boa, deve ser que eu vou amar Então bora pra próxima partida Bora Bora lá, vamos lá então Vamos, vamos, vamos Esse mapa aqui Eu já falei, né? Eu já falei Esse mapa aqui foi feito por mim Meu Deus Sim Ai Meu Deus do céu Já marquei o report Segue, peguei esse atalho aqui Esse atalho é mais rápido Você acha que eu não sei? Eu que inventei esse atalho Ó, eu já botei Ih, meu Deus do céu Eu já pulei aqui na... Ih, meu Deus do céu Já morreu duas pessoas Como assim duas pessoas morreram? Duas pessoas E nem começou o jogo ainda Então o negócio tá difícil O rugido O rugido da besta Matou duas pessoas Porque rugiu e já morreu Nossa, quase que eu caí Vambora, vambora Na mão, na mão Pra atacar Cheguei, cheguei Posso atacar? Atacar eu sei pra onde Posso atacar? Toma, mano Ó, tamo chegando Toma Mike, duvido que eu passo Esse percurso entendo Correndo um pique só? Duvido Ó, ficou observando então Deixa eu passar primeiro Que essa parte aí, galera O cara me assusta ainda, galera Nossa, eu já buguei o bloco aqui Já subi, hein? Cê viu? Tô choro Tô choro Tô choro Cê é mal Cê viu? Eu vi Depois cê me tira com uma supercura Num pulo só Mas foi num pulo só Eu dei um pulo só Foi um pulo só pra baixo E eu tô chegando Eu tô na sua vida Eu vou vingar a sua vida Já morreu dois Eu vou vingar o senhor Eu fiz um negócio que Eu avançou muito uma cidade Sabe o que eu fiz? Cê bugou o bloco Ele no meio daquele parkour Pra pular aquele caminho vermelho? Sim Eu vou subir naquele negócio vermelho, não Cê acha Que que é negócio vermelho? Que negócio parece um negócio muito estranho Sim Eu tô chorando Aquela parte da galera Tipo, quando a gente jogou Tentando gravar esse mapa Eu caí De um jeito tão ridículo Cê não faz ideia É a parte mais difícil De todo mapa É que eu caí? É que ela é a parte difícil mesmo Peraí Tô na tensão aqui agora Tô na avenheira Meu senhor Uma avenheira É um momento de tensão? Peguei Nossa, eu cheguei aqui Cadê os itens? Fica na pressure plate do balão Do balão Do balão Meu senhor Será que essa pressure plate é confiável? Confia nela Mas que que é isso? Cadê os itens? Ah, amor Ela tá aqui Peguei os itens Agora vou procurar a besta Mike, vinga por mim Por mim Eu vou vingar, vou vingar Você tem três flechas E já vou voltar pro meu checkpoint Ah, é verdade Você vai procurar por trás Sim, eu vou tomar invisibility Não sei porquê Mas eu vou tomar Tira a armadura Se a besta vai matar Então tira a armadura Pra você Já que você vai tomar Poção de invisibility Nossa, eu buguei o bloco É mesmo, é mesmo Vou tirar a armadura Eu vou ficar com a espada E o arco flash No três aqui escondido Boa, boa E vai atrás da besta Take the beast Go back to storage No map Eu volto pro fim do mapa Pro início Vou voltar pro fim do mapa Ah, já que você Se eu lembro onde você colocou O seu waypoint É o começo do mapa Então provavelmente A besta tá ali E eu vou tentar matar ele Só tem eu Se eu não me engano Sim Eu tô com medo E eu tô sem a armadura Eu acho que Ele vê meu nome Não, né Quando eu tô invisível Não, não, não Vai, mas eu confio você Eu tô escondidinho aqui Galera, se eu Se eu morrer Foi uma brincadeira Foi toda parte da brincadeira Ó, isso aí é Converte de perdedor, galera Isso aí é Converte de perdedor Eu mostrei como que se pula Um parkour ali Eu vou matar ele aqui agora Quando ele passar Aqui eu vou derrubar ele Porque ele tá Indo na sua direção É, eu tô escondidinho E daí a poção de visibilidade Acaba antes dele te mata Meu Deus, ele se sentiu Eu aprendi assim E aí ficou parado Tá sentindo o cheiro Eu tô aqui Eu tô sentindo o meu cheiro mesmo Vai O quê? O que aconteceu, Mike? Tá aí o mar Tá aí o mar Tá aí o mar Tá aí o mar Matou esse homem Mata ele Meu Deus, jogou uma poção em mim Tenho que pensar agora Vou chamar a dor Senão não vou ter como Não Ele te viu Vou matar Filma aí Matou? Sim Tchumau Matou, matou É uma mulher Não vou matar não O que que eu vi isso? Isso é uma poção em mim Isso é um negócio em mim Caraca, o que aconteceu? Tô ficando louco Bati Talvez ele tenha duas vidas, Mike Nossa, eu tô paralisado pra sempre Ah, que paralisou É uma habilidade Meu Deus do céu Peraí, agora ele tá no início do mapa Será? Tem que voltar pro início Sim, sim Ele voltou pro início do mapa Nossa, galera É agora que eu faço Será que eu volto ou volto? Peraí, eu tenho coisa Eu checkpoint Ele tá aqui Talmar morra Talmar Matou? Boa Tô, matou, 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 galera Mata, mata, mata Vai, vai, vai Nossa, ele é forte Adeus, Talmar Adeus Adeus Vou matar no arco-flexão Arco-flexão Vou jogar uma poção de slow nele Tô até pensando agora Cai Ai, vai matar O Talmar vai matar Não, Mike Talmar Galera, tá Tem essa situação Toma uma poção Devei Devei o Talmar Ganhei, galera Boa Boa, Mike Caraca Ele caiu lá embaixo No Void No Dragãozão Boa Você ganhou, então Peraí Ele não morreu, não Mike Será que esse Talmar É o Terminal do Futuro? Ué O que aconteceu, galera? Só tem um Runner O que aconteceu agora? Será que ele bugou? Deixa eu ver se o Talmar Tá aqui Tá aí o Mar É o Mar O cara não morreu Que surro Que surro Mata esse cara Eu vou me expulsou Matei, matei Matei o Talmar A gente precisa estar procurando ele Ele passa correndo Na minha frente Acabou, parceiro Acabou Acabou Agora acabou tudo, galera Acabou tudo Então, caso vocês gostaram do vídeo Quem gostei Favorito de vídeo Pra ajudar a gente Recomende o nosso canal Pra um amigo seu Caso não é inscrito no canal Sei lá Fala que o nosso canal é bom Caso você ache bom Se eu não achar bom Obrigado também Então é isso, meu amor No Twitter e no Instagram Tá tudo na descrição do vídeo, né? Sim Então você segue aí o Pec no Instagram A gente posta umas fotos bem legais Segue aí o Pec no Twitter também Pra caso você tenha Twitter E nos siga Com as pessoas mal Sim Então, falou, galera Falou Uhul Uhul Tá tudo na descrição do vídeo Tá tudo na descrição do vídeo